Sem dúvida nenhuma, porque além de esse que você fala em Pina, esse também pode torcer o Náutico, pode torcedor do Sport, do Santa Cruz, do time grande da capital, de Pernambuco. Então isso acaba você tendo um orgulho maior, você vê o time da cidade jogando, a torcida está jogando lá mesmo assim, tendo aquele carinho por você, querendo ver você jogar de perto. Então esse é só motivo a gente poder falecer com o nosso melhor, esse é constar o futebol alegre, é aquele futebol que eles esperam ver também, de nós jogadores também, né? Então esse é a gente sempre foi fazer o espetáculo bonito. Você e o Rogério também saíram na comemoração da dança do Zé Gotinha e até agora ela não saiu, se fizer gol contra o Oralipina, sai? Vai sair, vai sair, vai sair. Uma hora sai, tudo isso. Fez a ordem, fez a ordem certa, mas o mais importante é a gente conquistar a vitória. Eu acho que o povo, com certeza, meu, do Rogério, de qualquer um, está saindo naturalmente. E vai ter que ser assim. Mas com certeza, eu acho que no outro lado vai ter essa dança do Zé Gotinha. Outra coisa que eu também lhe dei. O Kiesa tinha uma relação muito intensa com a internet, com o Facebook, com a data, com o Facebook, com o Facebook, com o Facebook, com a saída dele. Como é que os jogadores de futebol, do Náutico, lidaram com essa questão de redes sociais? Vocês estão sempre atentos, vocês sabem o que está acontecendo, as piadinhas que rolam na internet, essas coisas. Olha, eu acho que as redes sociais é um meio de comunicação muito forte. Aonde nós, jogadores, temos que pensar muito bem antes de escrever um ar. Entendeu? Então é complicado. Eu mesmo tenho o Facebook, tem, mas acho que a gente tem que saber o que a gente vai escrever. Porque a gente vai escrever não só para não, vamos escrever para o mundo todo. E a gente sempre tenta lidar da melhor maneira possível, respeitando qualquer um, mas nunca colocando coisa que pode prejudicar você, para prejudicar a sua carreira. Então eu vejo que essa maneira, essa rede social, a gente tem que ter muito o cuidado. Principalmente nós jogadores assim, e para poder a gente não falar besteira. E aí, em relação a saída do Kiesa, a gente só tem que lamentar, infelizmente. A gente torce muito para que ele siga a vida dele, siga o sucesso, faça muitos gols. Mas, com certeza, a gente queria ele aqui também junto com nós, né? Isso aí, ninguém pode negar aqui, que é um jogador extremamente importante para o nosso grupo, para o nosso elenco, para o nosso time. E a gente fica só desejar toda a sorte do mundo para ele, para poder ter muito sucesso, fazer muitos gols, como ele fez aqui no ano passado. E quem sabe, um dia, aquele filho da mãe voltar para a Caísa. E quem sabe, um dia, um dia, um dia e um dia, um dia, um dia, uma dia, um dia e um dia